Bem, então, dado o andar da hora, vamos aqui caminhando para a parte final da nossa live. Mas antes disso, eu queria aqui destacar, pegando o gancho das discussões que foram feitas pelo professor Valdemar e o professor Renato, tratar um pouco das habilidades, das habilidades hard e habilidades soft, as hard e soft skills. Mas antes disso, eu queria agradecer, não posso perder essa oportunidade, agradecer a todos que aqui estão presentes, o professor Edmundo, que não foi mencionado anteriormente, também agradecer a sua presença, de todos os alunos, pessoal. E dizer para vocês que o INF Conectado, ele é mais uma conquista importante do Instituto, e é a oportunidade única aqui de discutir com professores que não só atuam na academia, mas que têm uma forte presença no mercado, atuam em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, o que está sendo tratado e abordado aqui é com muito carinho e, ao mesmo tempo, de forma muito sólida, esse conhecimento que é discutido aqui. Então, professor Nivaldo, eu gostaria que o senhor destacasse aqui para nós alguns aspectos, ou as habilidades, as soft skills, ou competências comportamentais, que são esperadas do profissional de SI, considerando que as competências hard, as hard skills, elas remetem à formação técnica. Então, não cabe tanto a gente discutir isso, aliás, isso foi, os vários colegas mencionaram isso aqui ao longo da live, Então, todas as competências técnicas, aquilo que é ofertado na academia, aquilo que representa a busca pelo aprendizado das ferramentas, das técnicas que vão para além da formação acadêmica, então, tudo isso contribui para a formação das hard skills. Agora, as soft skills, que são as competências comportamentais, quais seriam os principais destaques que nós teríamos que dar, professor Nivaldo, para que o profissional de SI possa se apropriar disso, e a partir de agora, ter isso como um grande vetor para desenvolver suas habilidades? Vamos lá. Toda, se a gente for falar do contexto organizacional, seja em qualquer área, área da saúde, varejo, seja em qualquer área, a gente tem que entender o seguinte, toda organização tem dois pilares principais. O primeiro pilar são os processos, que é o que a gente faz para o negócio existir. O segundo pilar são as pessoas que vão executar os processos ou vão consumir os recursos para isso acontecer. O profissional de SI tem que ser capaz de compreender esses pilares e entender a melhor forma disso funcionar, consumindo recursos relacionados ao sistema de informação. Então, eu diria que a primeira soft skill que vem à cabeça, que a gente entende que esse profissional tem que desenvolver, é comunicação interpessoal. Então, ele tem que saber lidar com as pessoas, ele tem que saber se comunicar, ele tem que saber ouvir, tem que ser um ouvinte contumaz. Então, a comunicação interpessoal seria, talvez, na minha opinião, a primeira. Uma outra soft skill que eu acredito também que é muito importante que esse profissional desenvolva é a capacidade analítica, a capacidade de analisar. Não só a capacidade de levantar a informação, não só a capacidade de compreender o dado, de modelar o dado, mas de olhar para aquele dado, entender o que aquilo quer dizer e propor solução, melhoria, alguma coisa nesse sentido. E a terceira, dentre as várias soft skills que a gente tem, a terceira que eu gostaria de apontar é a capacidade de resolução de conflitos. Eu vejo, a gente fala muito do profissional de SI como uma pessoa que entende o ambiente e ajuda a desenvolver, a propor a melhor solução. Mas eu vejo também, isso tem se tornado muito comum nos alunos regressos aqui do nosso curso do Instituto de SI, ele passa a ser, tem um papel fundamental na hora de implementar as soluções. Ele não só ajuda a entender a melhor solução, propor, buscar e propor, mas ele também está se tornando muito forte em ajudar a implementar essa solução, fazer a solução funcionar. E aí, entra uma coisa muito importante que a gente vai estar começando a falar agora, chamada change management, que é o gerenciamento de mudança. E a base da implementação de uma solução é você conseguir gerenciar a mudança. E aí, essa soft skill de resolução de conflitos, ela é muito importante nesse contexto. Então, assim, dentre as várias soft skills que a gente tem, eu mencionaria essas três, tem comunicação interpessoal, capacidade analítica e a capacidade de resolução de conflitos. E já queria aproveitar, Nelmar, e me desculpar, porque dado ao avançar da hora e um compromisso que eu tenho, preciso entrar agora numa sala virtual de aula com uma turma de Manaus para uma pós-graduação em processo e projeto, mas queria aproveitar, pedir desculpas por ter que sair antes do término, mas eu vou precisar me ausentar daqui a pouco. Eu queria deixar aqui, primeiro, meu agradecimento por poder fazer parte dessa mesa tão gabaritada, e agradecer demais pelo convite aí, e por poder ter me proporcionado, estar mais próximo aí dos alunos, porque a gente está com saudade dessa turma, tá bom? Obrigado, professor Nivaldo. O professor Nivaldo, ele tocou em dois pontos aí, que eu imputo de uma importância primordial para o profissional de SI, e quando ele destaca essa questão da capacidade de comunicação interpessoal, isso vai ao encontro de algo que deve estar no perfil desse profissional, que é a capacidade de interlocução. Então, o profissional de SI, ele é aquele profissional que vai atuar na fronteira, entre os vários contextos. O profissional de SI, ele vai estar preocupado com o gerenciamento de projeto, com o gerenciamento do tempo, com o gerenciamento dos recursos, com o gerenciamento das mudanças, e aí o gerenciamento das mudanças também é muito apropriado, porque ele vai ao encontro da definição de sistema, que é a dinâmica, os sistemas são dinâmicos, as mudanças, a velocidade com que as mudanças ocorrem, a volatilidade, o nível de complexidade existente, cada vez maior, tá certo? A ambiguidade, o quanto os sistemas, no ambiente organizacional, onde você tem ali a presença de pessoas, de profissionais de várias áreas, isso naturalmente acaba sendo um terreno fértil para ambiguidades, tá certo? Então, todas essas questões, elas exigem do profissional essa capacidade de lidar com riscos, lidar com mudança, lidar com adversidades, né? E ter essa capacidade de interlocução.